É agora, hein? É agora. É agora. Ao vivo nesse momento na rede social e também aqui para a galera que tá acompanhando a gente no Facebook, vamos realizar o sorteio da quinta geladeira da promoção pra você que é de casa, do Clube de Vantagens. Valendo! Pega pontinho, pega pontinho. Pegou, pegou, deixa eu ver aqui. E trata-se da Claudinha Campos Domingos. Isso. Cláudia Campos Domingos, é isso? Isso mesmo. Conhecida como? Claudinha. A ganhadora da quinta geladeira da promoção pra você que é de casa, do Clube de Vantagens. E aí, Claudinha, quem recebeu a notícia foi o maridão, Fabião? Foi, foi ele que recebeu. E ainda a gente que fez a parte da churrasqueira lá, tava precisando de uma geladeira nova, né? Olha que legal. Então tá muito bem-vinda mesmo. Então ela já tem um lugar destinado. Já, destinado. Vai ficar do lado da churrasqueira. Isso, é isso mesmo. E você compra sempre no Ponto Novo? Sempre, a gente tá sempre comprando aqui. E por que é que você prefere o Ponto Novo? Ah, porque a gente, a respeito de qualidade, da mercadoria, os preços, a gente sempre dá uma comparada aqui, a gente acaba sempre achando o preço melhor mesmo. E a qualidade, né? Sem contar a qualidade da mercadoria, né? Então é, basicamente é isso mesmo. Legal. Então a gente deseja muita felicidade pra você nessa geladeira, na sua nova área de churrasqueira e na sua vida, tá bom? Muito obrigada, Laíra. Muito obrigada, Supermercado Ponto Novo, pela oportunidade. Muito obrigada, meus Deus abençoe. Ponto Novo? Onde é gostoso comprar. Onde é gostoso comprar.